A casa da vovó, café bem cedinho, aroma no ar O cheiro gostoso me faz despertar Tem leite, tem pão pra saborear Dez horas, panela no fogo Feijão tão cheiroso, cozinha a pressão É hora do almoço, a fumaça do bife Com alho e cebola, arroz e feijão Falada de alface, tomate, palmito, azeitona, salzão Tem doce de coco, banana e abóbora Que coisa bacana, comi de montão A tarde, bolinho de chuva Pipoca, cocada, geleia no pão Tem suco de fruta e iogurte Arroz doce, tem chá, brigadeiro Torca de limão A casa da vovó Eu brinco, eu pulo, eu canto e aprendo Se tem uma casa que fica contente É a casa da avó Cheinha de gente A noite tem sopa bem quente Legumes torrada Queijinho derrete Tem muito carinho E tem oração Beijinho, risada, amor, união Na casa da vovó Café bem cedinho Aroma no ar O cheiro gostoso Me faz despertar Tem leite, tem pão Pra saborear Dez horas Panela no fogo Feijão tão cheiroso Cozinha a pressão É hora do almoço A fumaça do bis Com alho e cebola Arroz e feijão Salada de alface Tomate, palmito, azeitona, salsão Tem doce de coco, banana e abóbora Que coisa bacana Comi de montão A tarde, bolinho de chuva Pipoca, cocada, geleia no pão Tem suco de fruta e iogurte Arroz doce Tem chá, brigadeiro e torta de limão Na casa da vovó Eu brinco, eu pulo Eu canto e aprendo Se tem uma casa Que fica contente A casa da vovó Cheinha de gente A noite tem sopa bem quente Legumes, torrada Queijinho, derrete Tem muito carinho E tem oração Beijinho, risada, amor, união E tem oração Jovem doce deitäten E tem o explanation Be amazed Ped econom нужно Abertura